Foi na batalha de Fall Green É, o que que deu lá? Primeira vez que eu assumi o posto de Sargento-General-Coronel Opa, 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 começou, começou, começou E aí galera, eu sou o Reg E aí, eu sou o Kled, essa aqui é a Skull E hoje nós vamos começar uma série de tutoriais com... Ô, Kled Skull E hoje vamos começar uma série de... Oh, meu Deus do céu Não, Skull, coisa feia Começando pela primeira skill, a armadilha na corda Quando você aperta o Q e... Cê tá louco homem, não É o Q, não é o E Como é que é? Oh, meu Deus, presta atenção, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo A próxima skill, o Justar Quando você aperta o E, o Kled vai avançar em direção ao inimigo Avançaaaar Minha, nossa senhora Apertei a ult sem querer Kled, me desculpa Desculpa, desculpa mesmo Ah, seu bicho burro do c... Desculpa, ô cavalo ignorante Nunca se enganou, eu fiquei nervoso das outras vezes E agora vamos falar do W, que é uma skill passiva Tendências viol... Pronto O W, tendências violentas, permite que você ataque 150% mais rápido 150% mais rápido Ô Kled... Nossa, esqueci de upar, meu Deus do céu Eita p... Ah, foi sem querer... Ah, mas também você fica tiltando a gente, pô Não dá, não, assim não dá Não, 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 mas pera aí, calma, calma, calma Calma que eu tenho o teclado aqui Só falta aprender a usar E agora, gente, nós vamos estar passando o primeiro item pra você Ah, você tá de brincadeira comigo que esse lagarto vai me fugir agora Pô, Kled, pelo amor de Deus, cara Tem que cuidar desse lagarto aí Não se aveste não Mas então, cuida desse lagarto Atrasou tudo o cronograma por causa dele Cala a boca Não, 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 cala a boca você Não, não, opa, 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 opa Você vai respeitar a minha autoridade Eu tô tentando fazer tudo certo aqui, isso tá atrapalhando Ô rapaz, você tá testando minha paciência Não, não, é você que tá testando a minha É você que tá testando a minha É você esse lagarto idiota aí Cala a sua boca Cala você, cala você Eu vou dar na tua cara Chega então, rato do diabo Chega aí Chega aí, pra você ver Tá querendo brigar comigo? Pô Não, 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 calma, Kled, calma Calma, vamos ser profissionais aqui Calma, calma Calma, calma Eu falei pra ele que se acontecer Eu avisei mais de uma vez Bicho maldito Ai, rato, filho do mapa Bom, agora ele fecha, matraca Ai, minha cabeça Ó, quer uma dica pra jogar do Kled? Abande esse infeliz aí E pega Ione Pronto, joga do bonecão Você ganha um jogo fácil Pronto, vai pro inferno Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL